Olá, eu sou Marcos Lacerda, repórter da rádio Band News FM. Estou aqui desde o segundo dia do Centro de Operações de Rádio. Eu fui o primeiro repórter a chegar. Eu lembro quando eu ficava sentado ali na bancada. Agora temos uma sala de imprensa. E o Centro de Operações veio para ajudar e muito no trabalho de quem cobre o trânsito diariamente na cidade. Antigamente eu lembro que eu tinha uma câmera na redação, uma única telinha de 14 polegadas. Agora eu tenho esse telão aqui com várias câmeras no Centro de Operações da Prefeitura. Tem também câmeras aqui disponíveis na sala de imprensa, todo o staff montado. Então ajudou muito na cobertura e auxilia também aos ouvintes que estão na rádio, sabendo quais são as rotas alternativas para fugir do congestionamento. Não só notícias de trânsito, às vezes tem uma obra que a gente não podia observar antes. Então, ou seja, o Centro de Operações veio para contribuir muito não só na cobertura da imprensa, como também para quem está ouvindo, para quem está querendo saber notícias, para chegar mais rápido no trabalho e fugir desse trânsito no Rio de Janeiro que está cada vez maior.